Qual é o músculo mais forte do nosso corpo? Para quem fica de olho nos bíceps na academia, é importante saber que eles não são os músculos mais fortes do corpo. O campeão nesse quesito é o maceter, um músculo desconhecido para muitos. Ele é responsável pela pressão que aplicamos durante a mastigação. Como mastigamos o tempo todo, desde o nascimento dos dentes, várias vezes ao dia, o maceter fica mais forte com essa malhação constante. Quanto mais o usamos, mas ele se fortalece. Só há um outro músculo no corpo capaz de concorrer com o maceter, os glúteis, ou, como é conhecido popularmente, o bumbum. Além de ter força para manter uma pessoa em pé, suas fibras suportam exercícios intensos e prolongados. Ou seja, quem o exercita bastante pode deixá-lo extremamente hipertrofiado, e assim, até mais forte do que o músculo da mastigação. Por outro lado, o músculo mais fraco do corpo é o que nos permite...